Fala aí nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jaio Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso E oi gente, mais um vídeo de notícia pra vocês do maior divinas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora vamos falar sobre o Felipão no Cruzeiro, né? E o presidente do Cabuloso, Sérgio Santos Rodrigues, ele entrevistou o AllSport, galera Ele comentou um pouco sobre a multa milionária do treinador no Cruzeiro, né? E é uma multa muito grande mesmo e a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de agora, certinho? Os bastidores também ali da chegada do treinador ao Cabuloso Mas antes da gente para o vídeo eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal, ainda não é inscrito Pra se inscrever aí embaixo, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais E deixar aí de comentar a sua opinião sobre essa multa, se você acha que é legal para o Cruzeiro e para o Felipão, né? Visando assim, por exemplo, chega um time da China, algum time aí do planeta e fala Eu quero levar o Felipão, tá fazendo um bom trabalho no Cruzeiro, eu quero que ele seja meu treinador E aí eles vão ter que pagar essa multa para o Cruzeiro Ou também o Cruzeiro chega e fala Ah, eu não tô gostando mais do Felipão, né? Não quero mais, deu algum problema, eu vou mandar ele embora E aí o Cruzeiro vai ter que pagar essa multa para o Felipão também, beleza? Isso aí são casos, claro que não devem nem acontecer, beleza? E isso aí, galera, foi um dos fatores ali que o próprio Cruzeiro pensou ali No momento de contratar o Felipão e colocar uma multa bem alta para que ele não saia E para que o Cruzeiro também não mande ele embora, né? E galera, contratar também o técnico Luiz Felipe Scolari teve um preço muito elevado aos cofres do Cruzeiro Além da garrafa de uísque ali, né? Que todo mundo viu aquela foto, né? Na hora da apresentação do Felipão, né? Confirmação dele ali com a camisa do Cruzeiro lá em Porto Alegre Tinha aquela garrafa de uísque lá, né? E galera, ela estava quase esvaziada nessa reunião que selou ali o acordo entre Cruzeiro e o pentacampeão do mundo E uma gorda multa recisória que foi combinada entre as partes E o presidente do Cruzeiro disse o seguinte sobre a multa, abre aspas Temos confidencialidade, não posso revelar o valor da multa Às vezes partes até acabam falando, mas eu não posso falar O que posso dizer é que a multa é elevada e a pedido das duas partes Ele quis que isso acontecesse e achamos importante a multa recisória do Felipão Ela é elevada sim, beleza? Confirmou aí o presidente do Cruzeiro, galera E segundo o AllSport, né? É... que apurou ali que essa multa é na casa dos 10 milhões de reais O contrato assinado entre Felipão e o Cruzeiro Garante ali uma premiação de acesso à Serie A do Brasileirão E outros bônus Inclusive vai ter um aumento salarial progressivamente por temporada Ou seja, esse ano é 100 mil, ele no ano que vem 200 mil No outro 300, no outro 400 E aí vai ter um teto claro, então o momento vai parar Nisso aqui aí vai aumentando progressivamente nas temporadas, beleza? Ele tem aí três contratos, três anos de contratos aí com o Cruzeiro Então ainda tem muito a escrever, né? E bônus para acesso à Serie A eu acho que é muito bom também E vale lembrar também, galera, que uma parte aí do salário Quem paga do Felipão é o Pedrinho, supermercado de BH Quem ajudou ele a trazer ele aí também com bônus de acesso à Serie A Essas coisas é tudo Pedrinho também Do supermercado de BH, que além de ser o maior patrocinador do Cruzeiro Hoje ele é um torcedor fanático igual nós, né? Não igual nós, ele tá muito mais além, muito mais elevado, né? Mas ele é um torcedor aí muito grande do Cruzeiro, né? E aí ele tá ajudando ele também no Felipão, né? Então não é uma coisinha que chega a pesar para o Cruzeiro Tanto que ele paga uma parte e a outra parte Quem paga é o Cruzeiro do salário do Felipão E até de bônus, né? Não só do Felipão como jogadores Eu tenho certeza que se o Cruzeiro conseguir o acesso O Pedrinho, supermercado de BH vão dar bônus ali para os jogadores Essas coisas, né? E não é só com o Felipão não É com todo mundo, com o elenco inteiro Com todos os jogadores, com toda a comissão técnica, né? E o Felipão, galera, ele tem um plano ali de carreira Que é se aposentar dos gramados A partir de ser treinador E pular para um cargo diretivo Um cargo técnico Ser diretor Ser dirigente, né? E isso aí Ele viu essa oportunidade no Cruzeiro, né? Com essa proposta Três anos de contrato Uma multa muito alta para ele aceitar Para ele não ser demitido Para ele ficar no clube com um projeto longo, né? E aí Ele também Quem sabe quando acabar o contrato desse Se ele não for renovar Ele pode Pular degraus aí E trabalhar como dirigente na toca da Raposa, né? E passando seu bastão ali para o Paulo Turra Que é o seu, como a gente pode dizer ali, né? O segundo treinador Eu esqueci o nome da palavra, né? Assistente técnico, né? É essa palavra aí E eu acho que isso aí deve acontecer no Cruzeiro Se daqui a alguns anos, né? E o Paulo Turra é um cara muito experiente também É um cara muito sabido ali Vamos usar essa palavra Sabido no futebol Porque a gente é mineiro, né? É um cara ali muito vivido também Ele já trabalhou em grandes lugares aí Com o Felipão também E eu acho que ele pode sim Assumir esse bastão aí, né? E se nós assumirmos também Se nós assumirmos bem Aí não tem nada que a gente possa fazer, né? Talvez o próprio Felipão demita ele, né? Então, galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado você que assistiu até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não foi inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve Ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos Nas suas redes sociais E deixe nos comentários Sua opinião sobre esse contrato E essa multa milionária Com o Felipão Por parte do Cruzeiro Então é nóis Obrigado a todos Valeu Até a próxima Fui Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho